Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então no vídeo de hoje eu vim mostrar como que eu lavo meus pincéis como que eu faço pra deixar os pincéis bem branquinhos, assim, bem limpinhos eu vejo muita gente por aí falando que limpa os pincéis mas ainda assim fica um pouquinho manchado, sabe, de base ou aqueles de esfumar então normalmente aqueles bem branquinhos não ficam muito branquinhos então eu vou dar a minha dica aí pra vocês o que vocês tem que fazer pra deixar os seus pincéis assim maravilhosos e também vou mostrar como que eu faço pra limpar a esponjinha aquela que a gente aplica base, corretivo e tal então também vou mostrar pra vocês como que eu faço pra limpar como que faz pra deixar ela parecendo que acabou de sair da loja sério, eu acho que vocês vão gostar muito dessas diquinhas então se você quer ver aí o meu segredinho pra lavar pincéis e esponjinha continue assistindo bom, então vamos começar eu preciso lavar esses pincéis aqui então sempre junto assim no porta-pincéis pego todos e coloco aqui no porta-pincéis pra ficar mais fácil pra eu pegar na hora de lavar então tem bastante mas aqui não tem todos que eu vou usar pra maquiar no dia primeiro tá de maio então eu peguei só os que estavam sujinhos e vou lavar agora com vocês ah, eu vou lavar também a esponjinha que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de deixar ela da cor original e normalmente lava, lava e ela continua tipo com um pouquinho de maquiagem então eu vou mostrar como que eu lavo a esponjinha pra vocês bom, duas coisas que eu gosto de usar primeira, shampoo Johnson's você pode usar shampoo neutro aqueles que pantene, sem problemas nenhum, transparente eu gosto de usar esse shampoo Johnson's aqui amarelinho tá, que é normal, encontra em qualquer lugar e você também pode usar aquele sabonete tipo Protex, sabe também é legal, eu usava um de aveia e também gostava bastante mas aí eu comecei a usar esse aqui e também gosto muito bom, e o segredo, tá, pra desencardir aí os pincéis, pra conseguir lavar direitinho é detergente, eu gosto de usar detergente neutro, tá bom então eu pego da cozinha mesmo e lavo meus pincéis então eu vou mostrar pra vocês, vamos lá ó, eu vou começar com esse aqui que é da Real Techniques tá, que ele tem essa, é como se fosse um duo fiber esse aqui é o Stippling Brush bom, ó, eu ponho aqui na água eu lavo na água fria mesmo deixa eu virar de assim e o pincel ele tem que estar sempre voltado pra baixo nunca pra cima senão a água escorre pro cabo e você acaba estragando o seu pincel o pincel ele apodrece então ó, eu molho bem o que que eu vou fazer primeiro? vou pôr detergente bom, a primeira lavada sempre de detergente eu ponho um pouquinho aqui na minha mão eu sou destra, tá, por isso que tá ruim de filmar que a câmera tá na minha direita bom, pincel lavado e eu começo a esfregar na minha mão mesmo como vocês podem ver, ó já vai saindo a base do pincel ó, tá vendo, ó, a pia então ó, sempre com as cerdas pra baixo se você soubesse lavar o seu pincel direitinho ele dura a vida inteira agora, se você colocar ele pra cima não souber cuidar, não souber lavar eles não vão durar nada porque eles apodrecem mesmo eles soltam todo o cabo e aí não fica legal olha aqui, ó, as cerdas dele não estão, tipo, 100% branquinhas então eu vou passar o detergente de novo tá bom? mas já limpou super bem então, ó, sempre em movimentos circulares que nunca forçam as cerdas do pincel pra deixar ela, tipo, muito aberta, sabe? é sempre assim, ó, com cuidado e sempre aqui em movimentos circulares eu vou enxaguar cerdas pra baixo ó, gente, lavei e enxaguei as duas vezes com detergente e as cerdas já estão branquinhas aí agora eu vou vir com o shampoo Johnson's e vou lavar ele de verdade tá bom? ó, então eu coloco aqui na minha mão e novamente movimentos circulares ó, já com o shampoo quando ele tá mais limpinho ele faz muita espuma, tá vendo? é muito legal então, ó, sem segredo vamos enxaguar vou tentar chegar o mais próximo possível sem virar aqui, ó, tá vendo? ele tá muito branquinho e aí o que eu faço? eu gosto de torcer bem o pincel como se fosse cabelo mesmo, sabe? igual quando a gente sai do banho e ó, eu sempre arrumo as cerdas pra frente tá vendo? eu deixo elas bem juntinhas e ponho pra frente e aí na hora que secar você passa a mão assim, ó e aí as cerdas ficam certinhas tá? porque senão você vai deixar o seu pincel com as cerdas muito abertas bom, feito isso tá aqui meu pincel limpinho já arrumei as cerdas e eu sempre deixo uma toalha aqui do lado por enquanto porque depois ele vai secar lá no quintal na sombra, tá? não aqui no banheiro mas eu sempre deixo uma toalha e aí eu coloco aqui por enquanto, tá? enquanto eu termino de lavar os outros pincéis bom, então agora eu vou pros olhos e nos olhos eu não pego um pincel de cada vez eu pego tipo 3, 4 pincéis às vezes até mais mas como esses estão bem sujinhos eu vou pegar só 3 e faço a mesma coisa primeiro o detergente e depois o shampoo da Johnson's, tá bom? então ó, mesmo esquema, tá? eu vou esfregando todos juntos tá vendo? em movimentos circulares então assim se eles já estivessem limpos nessa primeira passada de detergente eu já iria pro shampoo da Johnson's mas como eles estão sujos ainda eu vou aplicar mais uma vez o detergente, tá bom? vamos lá, segunda vez fora do shampoo então ó, depois de lavada eu faço a mesma coisa eu tiro bem o excesso de água e ponho as cerdas pra frente, tá vendo? então ó mesma coisa com esse aqui bom, e pra terminar vamos pra esponjinha então primeiro a gente molha tá? essa aqui ela é bem durinha e detergente taca detergente na bichinha e vai tipo esfregando, tá vendo? com muito cuidado se você tem unha grande também muito cuidado porque nessa hora é a hora que a gente rasga a esponjinha verdade então ó, vai esfregando e aí dependendo do quanto ela estiver suja você vai ter que lavar mais duas, três vezes, tá? eu vou enxaguar pra dar uma molhadinha ó aqui tem um pontinho preto ainda e aqui também ó, acabei onde tá lá aqueles pontinhos pretos e aí vai esfregando eu tô passando, ó ela na minha mão só aí você enxágua ó ó, saiu todinho ela tá rosa de novo sem nenhum ponto preto pode ver e aí eu vou passar o shampoo então de novo esfrega bem toma cuidado pra não cortar a sua esponja ó, enxaguei e ela tá rosinha de novo sem nenhuma mancha tá vendo, ó ela tá perfeita de novo então às vezes o segredo não é só passar o sabonete líquido ou o shampoozinho é você passar o detergente é ele que deixa o pincel a esponja tipo bem limpinha tá vendo, ó bom gente então eu tô aqui no quintal se vocês ouviram algum barulho é porque a máquina de lavar tá ligada minha mãe tá fazendo café na cozinha a lista tá aqui do lado então tipo é bem vida real mesmo tá mas como eu disse pra vocês eu gosto de deixar secando aqui no quintal então eu ponho uma mesa tem uma mesa aqui no quintal e eu ponho papel toalha tá você pode pôr toalha normal igual aquela que tava no meu banheiro mas aquela era do meu banheiro então eu peguei papel toalha e aí o que eu gosto de fazer eu vou vir com esse álcool aqui álcool 70 e eu gosto de passar nos pincéis de rosto e nos pincéis de boca tá pra desinfetar e dou só uma espirradinha tá vendo e eu faço isso com todos os pincéis de rosto nos pincéis de rosto e nos de boca porque os de rosto eu acho legal porque como a gente aplica base às vezes a pessoa tem espinha ou tem alguma coisa tipo na pele então pra não passar pra outra cliente sei lá às vezes mesmo lavando eu gosto de passar o álcool então aqui ó três pincéis de boca e eu espirro também ah e na esponjinha eu também gosto de passar o álcool então eu dou só tipo duas espirradinhas e aí eu deixo secando bom meus amores então esse foi o meu vídeo de como eu lavo meus pincéis como eu deixo meus pincéis bem branquinhos e a minha esponjinha parecendo nova eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou por favor não esqueça de clicar em gostei porque isso é muito importante pra mim e de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara bov facebook blog barbara bov um beijo e até amanhã tchau